Oh-oh-oh-oh... Oh-oh-oh... Oh-oh-oh... Amém. 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 Onde está? Onde está? Você está mal? Você não conseguiu? Você não conseguiu? Enti, eu me desculpe. Enti, eu me desculpe. Enti, você, por algum motivo, me desculpe, me desculpe? Não, enti, eu me desculpe. Eu me desculpe. Então, por que você tem os dois? Enti, eu me desculpe. Talvez, talvez, a chemical... Shut up! ...and get on your knees. What do you know about chemicals? What does that illicit like you know about chemicals? Eh? You are going to fix your hair. You now know about chemicals. Hey, you know what? You will wash that towel clean! Immaculate whites! Else, I will scrape this thing you have on your hair. Cook it and you will eat it. I'm sorry. Who is your auntie? Who is your auntie? Am I older than you? I'm sorry. No, no, I'm not serious. Am I older than you? No, no, I'm not serious. Am I older than you? My auntie? Am I older than you are losing people? Unh Can't mess that with a car. Not enough? Fish nichts for that... No, I'm suffering or nothing. Gおい German? I'm sorry. A CIDADE NO BRASIL 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 Estimando-se em mimar... Hum? De qualquer forma, quando há vida, há esperança. E eles dizem que quando o caminho fica difícil, apenas o caminho fica difícil. Eu acho que tenho uma opinião sobre como podemos gastar uma quantidade de dinheiro para começar a vida de novo. Por favor, deixa eu ver. Bom-au-au-au-au-au! Doutro com Arnau, como você fica? Como vai agora? O que está procurando? Um... posso ser o meu celular. Eu sou 식 sinonid em出来fas. O que é? o telefone, eu já estou esperando para você ter que coletá-lo. Obrigado por muito. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Cuidado. Então, depois de 10 anos, nada, nada para ele ficar em top. Esse não é o que está me fazendo agora. Porque o que está me fazendo agora, eu não sei como falar sobre as coisas. Como é a mamãe? A mamãe está bem. Ela está bem. Ela está ficando melhor. Eu estava no caminho para a Bidro, então eu decidi parar para a Bidro. Eu deveria ter vindo. É só que ele acabou de vir. Mas eu fiz um o Nubu suit esta tarde. Deixa eu fazer uma pequena gare para você, para que você darei. Obrigado. Obrigado. Eu estou indo para a Bidro. Eu estou indo para a Bidro. A Bidro. Como foi? A Bidro. A Bidro. A Bidro. Vamos lá. 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 O meu nome é minha mãe, sua dita é a respeito de todos os meus necessários. Excuse me? Você está esperando me ir para o meu nome? Eu sou sua esposa e não sua mãe ou sua filha. Não me diga assim! Eu não gosto de falar assim! Não me diga assim! Não me diga assim! Eu não gosto de falar assim! Eu não gosto de falar assim! Stop! Squeram! Hold on, mano! Cinto! Ficou! Próximo! Sim Bankou! Situe para baixo! Ficou bomb такую! 員 você não stara para a mercado? Não, eu quase estou com na knew signora para a mercado! O que, tudoérique работает? Eu sei lá. Aợi minha irmã! Ele também entregou a todos os nomes de 100k Cathy! 100. Você está sério? Ei! Ela deu você e seus filhos de um joão? 100,000? Ei, ela tem um bom coração. O Deus dos homens sempre responde quando ela chama. Amém! 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 Ei! 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 Vamos lá. Você está seguro que quer comprar uma bata? O que é o que você quer? O que é o que você quer? O que é o que eu quero? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Ok, ok, eu desculpe. Mas você sabe o que eu amo? Eu estou morrendo apenas para chamar você. Me dá uma chance em sua vida. Não tem isso em sua vida. Você pode me dar uma chance? Você pode me dar uma chance, eu posso cuidar mais do que você não tem mais. Você pode cuidar mais do que você não tem mais. Você pode cuidar mais do que você não tem mais. Você pode cuidar mais do que você não tem mais. É uma coisa mais difícil. Porque você não tem mais de ouvir. Por que você não tem mais de ouvir? Eu não tenho mais de ouvir. Eu não tenho mais de ouvir. É muito mais difícil. Só que me desculpe. Me desculpe. É uma coisa muito forte. É uma coisa tão fake. Eu tenho mais de ouvir. O meu irmão tem um laptop que contém um importante documento, e isso é o que ele voltou para a Nigéria. Ele disse que o laptop se deu em mão e não veio desde então. Ele levou-me a tantos lugares e disse que é além de repair. Por favor, Noura, veja se é verdade, por favor. Vamos fazer a repair? Sim, isso é o que eles dizem. Por favor, Noura. Eu estou realmente contando o meu aspartido. Por favor. Vocês estão com os outros? Tudo bem. Por favor, Noura, eu estou feito. 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 Eu estou feito para a vida. Então, as pessoas que vão para a terra, eles levam dinheiro para a terra. Eu não entendo você. Porque as pessoas que eu conheço, que vão para a terra, eles levam algum tempo para se arrumar, fazer dinheiro, e começam a sair para as pessoas aqui. Noura, não é para o negócio. Noura, não é para o negócio. Noura, isso é um movimento. Quando eu recebo todo o dinheiro, eu estou levando para o agente. Agente? Não. Vou fazer uma conta. Agente? Você está certo que não é R$419? Não. Noura, não. Eu não conheço esses caras. Sim, sim. Sim, tete. Quem é esse seu cara? É o Chukuna. É o Chukuna, meu amigo. É o Chukuna. Ele conseguiu todos os caras. Todos os caras. Ok. Eu vou pensar sobre isso. Sim. Então, talvez você me acompanhe para ir para o negócio. Noura, não é R$100,000, não é R$100,000, não é R$100,000, não é R$100,000. Você ponha dinheiro para a passaporte e documento? Mh-mh. 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 Mh, você já mudou para ir para o aeroplaan? Mh-mh. Mh-mh, meu amigo. Mh-mh, eu tenho que ir embora. Vamos lá, vamos lá! Mh. Mh-mh. Mh-mh. Nós estamos dando essa passaporte. Mh-mh. Mh-mh. Vamos lá. Adem. Vê aismusar de genauso. Amém. É um bom plano, é um bom plano. Eu sei que é um bom plano. Ele não tem nada de trabalho, não tem uma habilidade que ele está bom. Não tem que sustentá-lo quando ele está lá. Meu dilema me diz algo. Tem muita coisa a fazer lá. Tem muita coisa a fazer lá. Tem muita coisa a fazer lá. Tchau. Tchau. Ahem. Você está falando sobre a fulna? Psss. Boa-ná. Forget-me. Ele não tem sentido. Ele não tem sentido. O que mais? O que mais? O que mais? Eu não sei se eu vou chamar ele a dronca ou não. Eu não sei se eu vou chamar ele a dronca ou não. O que mais? Eu não sei se eu. Não sei se eu. Não, eu gosto de trás. Lágrine a brilho. 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 Não, 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 não. E como está meu Angel? Angel? Então, eu entendi que você está se estavendo de si mesmo. Ben não está pegando minhas calls. É por isso que você quer se estavendo de si mesmo? Se você não interessa, eu vou falar com você. Você vai? Sim, mas primeiro, você tem que ter algo para comer antes de ir para a casa. Ok? Não, não, não. Não, não, não. Eu não quero te dar essa condição. Vamos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você ainda está trabalhando? Eu tenho uma deadline para arrumar isso. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou logo para dentro, ok? Obrigada. Eu acho que é fácil. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Mas por favor. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Isso vai ser muito bom. Ok. Claro, eu vou. Tudo bem. Tchau, tchau. Olha, eu preciso mais tempo para trabalhar no meu laptop. Eu sei, mas a pressão do seu trabalho em China é muito grande. Sério, isso tudo está afetando meu irmão agora. Mas nós ainda estamos dizendo a mesma coisa. Você precisa acreditar em mim. Eu não só dormi na noite porque eu estava trabalhando no meu laptop. Eu conto com você. Mas você ainda precisa ser rápida. Isso está afetando meu irmão agora. Muito obrigada. Jude, isso é o mais estúpido que eu tenho feito. Como você pode deixar um carro de 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 um carro? Não tem o carro de um 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 carro. Isso significa que se ele tenha derrotado o carro de um carro de um carro de um carro de um carro, você não teria conhecido. Até que você quiserem fazer o seu carro de um carro de um carro. Eu estou aconso em você. É louco. Você é um estúpido! Eu estou aconso em você. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Isso é só um laptop que foi morto. Ninguém morreu. Você não perdeu alguém. Por que você está tão morto? Você não entende. Esses caras vão sentir que eu sou o seu ideia de uma empresa de uma empresa de uma empresa. Como eu vou resolver isso agora? Você não. E você sabe isso. Então, calma. Não, calma. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Você está sério? Claro que eu estou. Eu estou a fazer um tempo agora, por isso. E eu acho que eu tenho uma coisa legal para vir. E eu vou fazer uma coisa necessária e colore a lista. Você está me colore a lista? Para mim. E eu vou fazer uma coisa legal para vir. E eu vou fazer uma coisa legal para vir. E eu vou fazer uma coisa legal para vir. Eu vou fazer uma coisa legal para vir. Primeiro da gente. Porque eu vou fazer uma coisa legal? E como você vai fazer isso aqui? Ah, ah, é muito bom. Me e minha irmãs decidiram que eu iria para o Mudo. E eu não me lembro de novo. Você não me lembro de novo? Indiabroad, sim. Congratulado. Eu estou feliz por você. Como você está? Estou feliz por você? Eu tento minha besta. Obrigada. 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu estou feliz por isso? Oh, come on, come on. Stop playing with me. Eu não posso pegar meu laptop. Meu laptop é infiçável. Você fixa isso? Sim Você fixa isso? Não, para real? Não Oh, muito obrigado Come on, você perdeu Você perdeu Obrigado Guys, se você beber Você beber O que você beber? Se eu me chamar, você beber nada Come on, você beber nada Oh, muito obrigado 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 Eu estou feliz para você, meu amigo Eu estou feliz para mim também Eu estou feliz para mim também Eu estou feliz para mim também Obrigado Boa notícia número 2 Você é 5 e 10 E? Sim Eu vou ter que ir para o dia Eu vou ter que ir para o dia Eu não sei Mas vamos ver Mas vamos ver Um, dois meses Então o dinheiro e tudo que precisamos Vai ser completo Vamos ver Nair para o dia Ele pediu para o dia Para arrangir Passport 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 Nair para US$100,000 Nair para o dia 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 O que eu estou falando é inter, internacional passaporte. É como um livro. Você tem o papel, 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 papel. Eles colocam documentos, documentos, documentos. Tem alguém que precisa ir para o Diabros. Eu não sei. Eu não sei. Não vai ser assim. Passaporte internacional. Eu não sei. Eu não sei. O que as pessoas estão dizendo? O que você quer? O que você quer? Eu vou tentar. Se você quer dizer que... Eu vou te dizer. Eu vou te dizer agora... Eu vou te dizer que eu vou te ririr de sua raça. Eu tenho minha limitação. Eu vou te dizer. O que é isso que você está fazendo? Faça isso de uma distância. Não venha mais perto de minha casa. Porque a próxima vez, isso vai ser engraçado. Ou você vai fazer o quê? Ou você vai fazer o quê? Você não pode fazer mais do que um ratão. Sim! Eu vou te dizer, se você continuar a desistir minha esposa em este momento, eu não vou parar de te arrassar. Quem você quer? 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 Ah, ok. Não, mas por que você diz isso? Ele não é seu pai? Honestamente, esse homem é muito difícil. não é sua importância. Eu acho que não acho assim. Você precisa ver a maneira de ele atribuir quando eu estou no med. Não vá lá, porque eu conheço você. O que você quer dizer que você conhece? Você é esse negócio? Ah! Então você está dizendo que eu sou brilhado. Não! Não, eu sou só brilhado. Não, tipo eu硬os! Não, que você está dizendo isso. Não, não é só o que eu digo. Eu só quero ser mais forte com ela. Oh, eu deveria ser mais forte com ela. Eu acho que você não tem mais para mim? Me? Sim, você. O que você quer dizer? De todas as palavras, você é só? Ah, enfim. Eu estou feliz que eu fiz minha sista. Eu estou muito feliz. Não, não. Não, não. Não estamos mudando esse assunto. Por que você diz que eu deveria ser mais forte com ela? Não, não. Vamos, você é uma mãe? Oh, men? Não, não. Não, não. Você tem que ser mais forte com ela. Não, não. Eu não faço locais. Eu não faço locais. Minha gente, eu te abençoe. Obrigado. Uma vez mais, eu digo, bem-vindo. De acordo com a tradição, isso é uma introdução. E eu prometo que eu venho com meu casamento, que me dará uma lista que eu vou passar para vocês em uma semana. Obrigado. Uma vez mais, eu digo, bem-vindo. Obrigado. 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 Beleza. Beleza, pegue os bebê. Saúde, deixe-me os bebê. Ok. Ok. Obrigado. 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 Amém. Ah? What? Hey! Hey! Hello? Yeah? What? Okay, okay, okay. I'm coming. I'm coming. Alright. What's happening to me now? What's happening to us now? What will I do? Where will I stand? Somebody wake me up from this tree. It's so terrible. It's so terrible. I know. I know. I know. I know. I know. What is happening to me? What? Why? 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 Why have I gone? Why, 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 he's happily to me He who does good, good comes back to me He who does bad, bad comes back to me Why he sees my own case so different It's nice, I want to tell you who's happy Yeah, Angel What's the cost of this happiness? In cold Really? Yes I'm glad you're happy at last Of course I'm happy, but that's not just it Really? Yes He asked me to come over Really? Yes When? As soon as I can fly. Oh! That's my angel. Nemo, please bolso a water for her to take her bath. What's happening to us now? What will I do? Where would life start? Somebody wake me up From this tree It's so terrible It's a lie. Eh? Ifan. Sister. Ifan. Sister. It's a gini. Sister, my hundred thousand. Hey! I knew it. Sister, do you know when I went to Izuchuku's house I saw some boys crying and I asked one guy what's the grammy told me that Izuchuku killed everybody. Gini! Sister, I would have killed myself. You see, I told you there was something about that that organization My spirit does not have peace about that boy Now you want to kill yourself because of hundred thousand naira Hey! Hey! Wait, 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 Celuguni. Are you trying to tell me that your friend and their gents were gathering money for themselves to travel abroad not even you? He is now helpless. Ten years. Ten years of service. Going down the train. The hundred thousand naira were hoping on. Gone. Hey! You could swear you had to look out. Celuguni. That's hundred thousand. Oh my god. Hey! Why are you sleeping? Sleeping on duties. Where are you sleeping? Como você está? Eu sei. Como você está? Eu estou bem. Ndô, como você está? O que você trouxe para a minha casa? A sua comida. Você sabe que agora que eu não vou celebrar, para você comer agora, será que Deus sabe onde. Obrigado. Você não disse muito obrigado. Espera agora. Você é um salão de Deus. E eu agradeço você. Obrigado muito. Diga a sua comida. Diga a minha comida. Deixa eu comprar a água. Você está aqui? Vou pegar primeiro. Meu querido, eu sei como você está. Porque eu já estive lá antes. Isso não é um bom lugar. Não é um bom lugar. Mas tudo que eu quero dizer é que seja forte. Diga a sua vida. Você é apenas uma face. Não é um salão. Eu vou me esquecer. Você vai vir com ela. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas temos também que eu fiz uma forma de vizinho. Para ficar com a casa, quando você me acordar, você vai ver alguém que se fala com ela. Eu estou lá. Eu estou aqui. Ou? Às vezes apenas para a fim de essa época. O cara está na conveniência. Quem está participando alas? Quem está falando com conveniência? Se você vai me conveniência, eu vou fazer um salão. Eu vou estar aqui em acordo. Biko, vamos pegar seu marco. Biko. Reus. Na conveniência. Eu estou buscando alguém que vire para vir a gente. Então, vamos lá. Ei, eu só quero receber um pouco de fresco. Ei, fresco? Você tem um grande fã em sua casa? Você pode sentir esse fresco? Não é fresco? Esse tipo de fresco é o que eu quero agora. Brother, eu não vou comprar isso para você. Mas é o mesmo. Por favor, vamos lá. Vamos dormir. Vamos lá. Brother, vamos lá. Brother, vamos lá. 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 Você vai ter mais de um ano, não tem tempo, eu vou voltar. Sim... Mas eu vou te ver. Eu vou te ver também. É tudo bem. Eu vou te ver. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou te ver. Broth, você não me deceitou de novo. Agora eu sei o motivo para eu te ver na noite. Tchau, não tchau. Você é meu único irmão. E eu quero que você seja bem. Você vê, eu tenho um bom de muito para você. Eu sei que você gostou. Tchau, você prepara uma delícia para mim. Você, quando você começa a comer para mim? Brotha... Você que eu conheço. Eu estou a comer para você, você sabe. Espera. Vamos continuar para onde vamos. Quando eu voltar, eu vou te ver. Você está certeza? Sim, eu vou. Você está certeza que você vai comer primeiro? Você deve ir. Sim. Você está sempre relaxado? Sim, agora. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Seguir. Eu vou te ver. Mas deixa eu... Vi suplê. H Sage, virar ela. Agora o final do Governo de você assiste aqui. Eu vou ter. Amém. Oubiko, o que quer que eu faça? Amém. Faça isso para mim, Oubiko. Faça esse risco. Deixa Onuáha primeiro. Eu prometo que depois de um ano, ele irá voltar para você. Mãe, eu faria qualquer coisa para você, mas isto é muito difícil para você. I know, but we have been through worst times together, eh? And we have always come out better. Please, just do this for me as your sister, eh? Is it too hard for you to do for your own blood, sister? Be calm. Just do this for me, and I promise you all will be well. Oh? In life, you live and die for what you believe, because they are worth the sacrifice, and because you trust in them solely. But in your case, I do not only believe in you, I trust you. I trust and believe in the love we share. And I know that you feel the same way for me, too. My love, I've never heard you sound like this before. So what's going on? Ifan is my only sibling, and I love him very much. But with you, I just can't explain it. It's extraordinary. I know I love you, too. And that is why I've been able to convince Kanyi to support you in your trip to the abroad, so that when you get there and settle down and start to make money, you will come back and make us happy. You will come back for him. My brother, I don't really know where to start, but all I can assure you is that you will never regret this. For real, you will never regret this. I will always, always in this life, be indebted to you. I don't have anything to say, eh? My sister, she trusts you, and I trust her, too. So, I believe everything is okay. I swear you have nothing to do with that. I don't want to say, eh? I don't want to say, eh? Fine. Ani was already contemplating. So what I did was to encourage him to sow a good seed, which we will reap tomorrow. I'm sorry, Father, if I don't agree in your faith. At least you know my story. You know what happened to me? Okay? Worth. And you will always remain an idiot. That one will know. But I keep telling you that your own man will come. I pray so, amen. See, Ifain. Ifain, I like people like you that make smart decisions. What you just did is a lifetime investment. That each time you come to China, you gain from it. You live like a prince. Because people like your Inlo, yeah, good engineers like this, are kings in China. You benefit. Thank you so much. I can't wait to see that. Sure, man. Not to worry. So, dude. How is the preparation coming? Are you ready to travel? I've been ready ever since. I can't wait. Not to worry. I understand. You take over the world. With what I've seen in you, you're going to rule China. You end up teaching the Chinese out of fixed system, out of even built system. You're good. Drink up, guys. Drink up. Thank you. Love me. Love me. Stop me. Watch it. Este... 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 Whatever is a love, 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 has bound us together Love, 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 has brought us together Beauty é more beginning Love, 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 has bound us together Man one and only As love, always lead us Lead us Love, 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 has bound us together Love, 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 has brought us together Love, 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 has brought us together Love, 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 has brought us together The man that would take him said that he should try and learn small computers So that it will help him when he gets to China China? I thought it was Malaysia? Yeah, no There is a changing plan Let's certify him Certify him August, are you alright? No, it's one of those things But the point is that I really miss you Oh, come off it, you're always saying guess what I'm not a custodian of all knowledge Woo, that's good You and Ben coming home Oh, that's lovely Oh, that's even greater news Hey Okay Then I will inform my kinsmen Oh, this is lovely Alright, I'll talk to you later I will finish my kinsmen Eu vou colocar a tinta. Você pode ir embora. O que é isso? Eu quero ser um... Não, não. A última carta, eu sei que... A última carta... A última carta... O que é isso? Me dá uma preocupação. Você está morto ou há algo errado com você? Não há nada com mim. É apenas malaria e eu comecei a tomar tratamento. É apenas malaria? Sim. Você está certeza que é apenas malaria? Sim. Eu estou me sentindo melhor agora. É apenas malaria. Não há nada. Sim. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu queria trazer para você. E eu ia trazer para a casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui de casa. Minha casa? Sim. Eu espero tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu comecei antes de ver a boa notícia. Boa notícia? Olha, eu abandono você e viajou. Então eu comecei a sympathizar com você. Eu estou deixando você saber que eu amo você. Eu estou vacante. Você está vacante? Eu estou vacante. Meu Deus é vacante. Não é isso? É isso? É uma doença para amar? É uma doença para amar? Não é uma doença para amar. Mas é uma doença para medir meu corpo. Para sua informação. Onwa não me abandou. Eu escutri ele para a cidade o dia antes de que ele viaja. Nós passamos a noite em uma hotel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo? Alguém me levantar De esta cidade Ei! Você está bem? É tão terrível Não, como você está? Fiquei, fique, fique Eh? Eh? O que você trouxe para nós? Com você, com você Com você O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ok, ok Ok Você é meu cinco irmãos E eu sou uma amiga para essa família Tem algo que eu quero dizer Ok Diga, eu estou ouvindo O que você está fazendo? 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 O que eu estou fazendo? Eu estou pensando Que ela não soube O que ela não foi Eu vou te dizer, só calme-se, por favor. Ane, deixa eu ir e ir com você. Você só tem que calme-se, ok? Chuchu, há algo que eu quero dizer. Ok. Eu estou morto. E sabe, como é que é, eu não posso ir e ir e ir e ir e ir. Eu gostaria que você passe com você. O que é? Você está certeza? Sim! Por que você está emocionada? Eu vou ser uma filha. Eu vou ser uma filha. Você tem o grande a sua filha. Você tem o grande a sua filha. A filha, é por isso que eu chamo você... Anga? É isso que você está morto? Anga! É isso que você está morto? Anga! Você tem o grande a sua filha. Você é uma filha de desistência. Você é uma filha de desistência. Não é uma introdução. Não é uma introdução. Você tem o quebra. O que é isso? Você tem o quebra. Não! Como podemos explicar isso? Eu vou ser uma filha. Eu vou ser uma filha. Que? Pregnante? Não é vil. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você está aqui? Sim, eu já vim aqui. Eu ainda não consegui. Bem-vindo. Obrigado. Eu vim para te dar isso. Para mim? Sim. Bem-vindo. Obrigado. 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 Amém. 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 Pai, você sabe que Ben é um fraude? Ben não tem nenhum trabalho. Ele não tem nenhum dinheiro. Olha o meu cara. O que? Ele me engana. Eu sou um um braço. Toda parte do meu corpo é bruxa. Eu não sei como eu me engano. Ben é um cara muito forte. Eu sou um cara muito forte. O que? Você sabe que Ben fez tudo isso? Dessa vez que eu disse que você era meu joel? Ele poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso? Eu só agradeço a Deus para salvar minha vida. Eu teria que morrer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu tenho medo. Eu não tenho cuidado com ele. Ele me engana. Ele me engana. O que? Ele disse isso para minha filha? Não tá. Eu vou me enganar com ele. Eu vou me enganar com tudo. Eu vou me enganar com tudo. Todo mundo sabe que todo mundo sabe que é isso. Você pode imaginar? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Tudo bem. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Não faça isso de você. Tem isso. Não. Isso. Música 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 Esqueciam! 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 Quem fez isso? Ela fez isso! Quem fez isso? Eu não estou fazendo isso esse tipo de comida é um longo tempo! Eu desejo ele com ele, nosso filho, é um filho muito caro, mesmo que ele saiu, ainda não. Meu querido, com Deus, todas as coisas são possíveis, ok, então eu não quero que você se desculpe. Nós vamos fazer outra coisa, apenas como nós fazemos outra coisa, ok? Ok, e eu quero construir uma casa para você, bem rápido, depois, nós vamos casar. Depois, eu vou levar você com você para a China. A CIDADE NO BRASIL Quem temos aqui? Onora! 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 Então, quando você chegou? A noite atrás. Eu estava esperando para o seu pai voltar para vir, então vamos nos juntar. Quando eu disse, não, eu tenho que branchar para dizer obrigado a você. Você sabe? Por colocar em mãos quando meu supervisor precisava de minha recomendação. Não a mensagem. Não a mensagem. Ah, não a mensagem. 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 Agora, eu tenho 33% de membro. Estou prontado para eles. Eu vou fazer isso para eles. Vamos, aqui, vem. Vem. Música Logo me hiponáñame amor Logo me hiponáñame amor Música 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 Yes, sorry. I'm fine. I'm fine. No, I'm not at home. Oh, by the way, I didn't tell you my fiancé came back. He came back yesterday. Yes. For where? He didn't even tell us he was going to come back. He just decided to surprise us. Thank you. Alright. Alright, bye-bye. Thank you. Bye-bye. I loved him so much. I never would have thought Ben would do a thing like this to me. Where do I start from? You know what? Sorry, poor things. I never knew you were going through such a mess. Otherwise, I would have stormed that country, killed that bastard, and take you back to China with me. I'm sorry. Don't cry. Don't cry, okay? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Don't cry. Eu estou comendo a ham, meu amigo, e a minha dada. Não estou comendo a ham. Não, não. Tem tempo que eu testei coisas em uma vida. Você é muito bom. Você não quer comer? Não. É para você. Eu estou comendo isso. Eu estou comendo isso. Eu estou comendo o que você está com a comida em China. Você não pode ver essa comida lá. Eu não estou comendo isso em China. Eu não estou comendo isso em China. Você está comendo isso em China. Ela é minha melhoria. Eu amo ela muito. Eu não posso imaginar viver minha vida sem ela. Então... Rewardar ela não significa marcar ela com medo. O que você sente por essa mulher é mais medo do que amor. Você acta como... Você é sua vida. Ela é tudo para você. Olha... Ou seja... 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 Ela é o amor da minha vida. Eu amo ela com tudo em mim. Eu sei, bode. Olha. Se você marriu essa garota, ok? Eu vou fazer isso aqui. Se você marriu essa garota, você vai levar ela para China. Como ela vai lidar com seus amigos inteligentes? Os amigos inteligentes vão lutar. Eles vão fazer uma moça de ela. Então, você vai começar a evitá-la. Então, ela vai fazer o que você vai fazer. O que é o que é o que é a reúne? Essa garota é tão timida para você. Ela não é sua classe. Stop, não. Stop isso, meu amigo. Stop isso. Eu só digo isso como uma amiga. Ela não é sua classe. Ei, minha irmã de Deus. Oso, oso, como você está? Eu estou bem. Meu irmão, Uche. Uche, meu irmão é Honora, meu amigo. Nós vivemos em China, juntos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu falo muito sobre você. E eu acho que eu gosto de você. Você vive em casa. Eu não quero ter nada a fazer com quem está em casa. Eu tive minha primeira vez em casa. Eu não quero ter nada a fazer com quem está em casa. O único que eu quero agora é o casamento. Ah, wow. Então, se você não quer casamento, você melhor que você me deixe. Ok, ok. Mas, vamos lá. Por isso, você não está com mim. Vou falar com você. É isso, eu não quero ver. Posso kivar algum tempo com mim. Você sabe. Talvez vamos falar mais sobre isso. O tipo, que me deixe mais com você ficando muito tipo-fim. Talvez. Talvez, amanhã, eu posso ir. O que você acha? Come on, come on. I know you've been doing this, okay? Sister, sister, I'm not happy you. Since Honora came back from China, I've been expecting him to call me for a meeting, but Tiona have not heard from him. You know, we sold our only land to send him abroad. And I even heard that he's building a house in the other junction. Hmm, I don't understand, though. Just calm down. I'm sure he knows what he's doing. He told me that as soon as he's done with everything he's doing and our wedding, that we'll all go to China together. He will take you to China. Hmm, I heard him. He knows what he's doing. Um, Ifai, I'm happy that you're through with your computer training. Hmm? And now that you're through, it's good. Because let me tell you something, it's not going to abroad, it's the main thing. It's having something tangible you're doing. Because when you get to abroad and you don't have anything doing, you're nothing. I must tell you the fact. But now that you're through with your computer training, why not? I'll start making some contact so you travel. Okay? Thank you. Hmm? So, don't bother yourself. Don't worry. So, what happened? Talk to me, that guy. What happened? Yeah, we had something. We had something, you know? And since then, I cannot be able to take her off my mind. Hmm, you had something. Just something. Just something. That's my guy. Bad guy. Dude, do you know you're such a bad egg? Your guy just messed up and all you have to do is to congratulate me or shaking me. Dude. No, 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 no. Don't even say that. You didn't mess up at all. In fact, I'll say congratulations. Look. You are not becoming like my kind of guy. You're actually practicing what I schooled you. You're too pure. You're too cute for one local foul. No, 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 no. Don't go there. Don't go there. Seriously. Seriously. Huh? Okay. You know what God is the love of my life? You know I love her so much that I had something to do with your sister does not mean I don't love her anymore. I hear, I hear. Please, 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 please. Bros, Mr. Love, I hear you. I hear you. My happiness is that you've started something with my sister. You'll see the difference. Guy, you'll see class. You'll see levels now. Ogo. You're my friend. I know what you've been through with my brother. There's something I have to tell you. If I don't say it, my conscience will not let me. You see that girl inside? Uchi? Hmm. She's pregnant for my brother. Hey! What? 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 What happened? Is she... Ogo? 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 I asked you to go to a corner and talk with her. Did I ask you to go sleep with her? But I've told you I was drunk and you knew it. You were drunk. Oh, spare me that crap. You were drunk. You were drunk. Are you a child? What are you saying? Man up, man. You did this. You've done it. Even if you feel I set you up, couldn't you have resisted? I only put her there. Did I set you up? You're a man. You're the one that did it. Nobody forced you. You're drunk. You're drunk. What an excuse. I beg. I beg. I don't want this. Guys, just drop me off. Just drop me off, please. Just drop me off. Stop crying. Will you continue crying like this? They did not do anything. Stop crying. You'll be fine. Please. Stop crying. I beg you. Stop crying. Stop crying. Don't give me that temptation excuse. Why you are the way men chased and tempted Ogor? What her undying love for you didn't let her cheat on you? Chuchu. Chuchu, please. Please. I really need to calm down right now, okay? I don't want this stress. This is not the right time to cast blames. Chuchu, please. I beg you. After all, I didn't tell you that I'm not going to marry your girl. I just told you that I have someone I'm seeing. Someone I'm just talking to. You understand? So I don't know why you're being. Chuchu, please. Fine. No problem. But have it in mind that whatever you had with that girl could cost you 10 good years of a relationship with Ogor. 10 years! Jane, I am disappointed in you. You know how much I love you? I hold you dear to my heart. How could you have allowed yourself to get pregnant for a man that is nearly married? How? Well, you know my stance against having a child out of wedlock. How much? Dad. Nearly. Almost. It doesn't count. No. You're single until you're married. You're single until you're married. You're still single until you're married, Dad. What part of that don't you understand? Daddy, he's a fine young man. He's somebody that you would like to have as a son-in-law. I knew that. You are just impossible. Impossible! Is this the rubbish you came here to tell me? Listen to me first, please. I want to beg you, please. Dad? Don't touch me. Don't touch me, you animal. Please stop this. Just listen to me. Listen to me, okay? I want to beg you. Please. In the name of God, please. With everything in me, I beg you. Please, I bought this baby. I bought this pregnancy. Please. You are calling God and you want me to terminate. Who are you? Young man, who are you? Where do you stand? Please. Please? You want me to get rid of my baby? See, just listen to me. Just... I... Don't talk. Don't you even dare touch me? No, 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 no. How does that even work where you come from? Oh, you're calling me a mad woman. I'm shouting. Dad, I'm shouting. Get up! Get up. Get your dirty house up from my couch. You mean from the seat? No. Get up! And get out. When you're ready to man up, you know where to find me. Out. I would advise you. Go and plan for your wedding. Oh, I am one. I know this is not the right time to say this, but I have to say it, because I am very, very angry. I told the honor I would change. I did. I don't know what to say. I don't know what to say at all. I mean so much pain. I don't know what to say, but I am highly disappointed in Honora, but I won't say anything. Let me reserve my comment till I get to see the end of this madness, because no man born of a woman will treat my own astrage and made away with you. Honora, I have listened to your story, and that's your girlfriend's story, too. I feel terrible that she had to go through all what she went through. But honestly, if she were my daughter, I would not be brilliant with you. I'm so sorry. I'm so sorry. I wasn't just being careful. And it's not about being careful. It's about my only daughter, yeah. I'm talking about my daughter. The jewel that I have. Listen. There's no parent, not even me, that will stand the fact that my only daughter would have a child out of wedlock. Never! Let me cancel you. Go and sort out your differences with that girlfriend of yours. Then you come back here with your kingsmen. To marry my daughter. If not, I will destroy everything you have ever worked for or built in China. This village inclusive. Get out of my house. Get out of my house. Get out of my daughter. Get out of my house. Get out of my house. Get out of my house. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha irmã? A relação que ela tem que morrer e morrer por 10 anos. Meu Deus, isso é apenas um caso de o diabo deslizando em uma testemunha e devolvendo ela. Eu não sei o que eu vou deixar isso para nós. Eu não sei o porquê. Eu não sei o que. O que nós precisamos fazer é só para orar para ela. Vamos para orar para não há nada antes dela. Ela vai ficar bem. Deus, você sabe o que eu amo a minha irmã? Por que você está me fazendo isso? Por que você está fazendo isso? É ele, come on. Isso é eu ou não? Isso é eu que você está fazendo isso? Você é muito desculpe. Eu não tenho nada a dizer. 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 Você vê? Uche é a pessoa que precisa esse dinheiro. Ela precisa comprar as coisas para o seu filho. Eu não tenho nada a dizer. Não, não tenham minha remarks. Você nãothy? O que você está fazendo isso? Por que? Por que graças e recebem? Did I tell you I'm a hungry person? I'm a hungry person. It's me, it's me, Anwara. It's me. I'm a hungry person. I'm a hungry person. I'm a hungry person. I'm a hungry person. Jude, your friend says he will not marry me. No. What am I supposed to do? I am pregnant. What should I do? I don't know. I don't know. I don't know. You introduced him to me. You know what I had gone through. You knew that he was not a sincere person yet you introduced him to me. I don't know. I don't know. I'm so confused. Jesus. This disgrace would be too much. Am I supposed to carry this pregnancy alone? Please. Please talk to him. Talk to him on my behalf. I beg you please help me beg him. There's a good thing. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Judo, Judo, talk to your friend, or somebody will die. Uncle, I'm sorry for disobeying you, but as for me and my sister, it is over. Yes. As for that honora, hey, let him get himself talks that will be following him up and down, anywhere, even in the toilet, because anywhere I sing, anywhere, he will be a dead man. Look, if I listen to me, listen to me and listen very well. What are we talking about here? Have you forgotten Ogoshiku that saw you through your childhood when your parents left you? Have you forgotten how Ogoshiku took care of you through secondary school when she herself did not finish primary school? What are we talking about here, Uncle? Why will she reject money that will change our life? Eh? Why will she make a honora feel that honora that doesn't want this she said? Eh, Uncle? Yes, because she is truly my blood and I am proud of her. She did need to prove to that bastard honora that she has dignity in herself after all. Listen, let us relax and live as one. Eh? And see how God will reward honora. Relax, my son. Eh-heh, I thought I sent you to go and call your friend. Where is she? Yes, I did. But when I got to where she was, I was already gone. Well, gone where? Hey, please, I beg you. Just find a place in your heart to forgive me. Please forgive me. I don't just know what came over me. Eh? You cannot know why alone. Just find a place in your heart to forgive me, please. I'm begging. Just forgive me. I'm kneeling down to beg you. I can even lie down here to beg you, my dear. Please. Please. Eh? How can I forget all the things you've done for me in the past and this is happening? I... Oh, God. Please. Please. Please, I beg you. Please. It's not happening. Please. Please. Talk to me now. Eh? Thank you. Uncle, my sister said over her dead body will she come out. What? Anyway, anyway, Uncle, see, I know it's going to be like this, eh? I know I've messed up. I don't blame her at all. But I want you to do one thing for me. What is it? If you do it for me, I'll be very happy. Okay? Uncle, please. I want you to follow me to Chifatu's house. Eh? I want you to be there when I'll tell him to his face that I want to marry his daughter. I cannot marry his daughter. I want you to confirm it. Are you sure that's a good idea? Eh, Uncle, that would be a nice idea. That can convince our God. Yes. Okay, in that case, let's plan it and go there tomorrow. Hmm? Huh? 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 Leave my house. Leave my house. Was it what we discussed? I thought you came to marry my daughter. But no. He knows exactly what to discuss. He's not doing that. And you're coming to give me other excuses. Chifatu, that was trying to reasonable this matter. Reasonable? Reasonable over my daughter? No body toys with my daughter. I'm ghost free. My daughter is my jewel. And he knows it. No. Listen, young man. I give you 48 hours to go and drop everything that concerns my company. I don't want to see you anywhere near that company. If you're going to China, you're going on your own. Don't go near my company. If I catch you there, you're dead. Is that your decision on this matter? Yes, it's my decision. And I stand by it. Leave my house. Let's go. Go, go. Chifatu. Ulama. Let's go. Ulama. Ulama. Come and close the gate behind them. Go. Go. What impedes? What I don't understand is, I don't understand what your problem is. What is it? I've told you I'm not going to marry you. Why are you disturbing my life? Can't you understand? Can't you just leave me alone? What is it? What is it? I have someone I want to marry. Your father has actually committed everything I've made in this life. So what is it? You are an animal. Did you not know that you had somebody else before getting me pregnant? Didn't you know that you didn't love me before sleeping with me? I told you. I told you about all these guys living abroad. But what happened? You said you were different. You said you were different. Ute, you are so stupid. How can you make the same mistake again? How can you do this to yourself? Then I got pregnant. There's not mean that I'm going to marry you. Are you mad? You are mad. Kill yourself. All you want to do, you want to hit me. Really? You really want to spend the rest of your life in jail? Hit me. Hit me, you coward. Hit me. You think I am going to terminate this pregnancy? You think I'm going to leave this house? You lie. I'm not going anywhere. Ben is even better than you. Use less things. Ute, you have just finished yourself. Leave my house now. Leave your house. Okay. I said leave my house now. Let me just die. Just kill me. Just kill me because I'm not going to go anywhere. You think I'll terminate this pregnancy? You are a liar. Come here. I said to the ste soror Pieter. Get me right now. I'll be careful. Lay mine and my girlfriend. I can't even forget what a little girl I McKenie. You're the one. Abertura 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 Somebody help me! Sorry! Oh my god! Shaving powder! I can't sleep! Sorry! Somebody help! Sorry! 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 Uche! Uche! My angel! Where is Uche? What am I hearing? Is it true? Yes, sir. Where is she? Sir, she drank shaving powder and she was rushed to the hospital. Oh my god! No, don't worry. She's fine. Nothing happened to her. Just that she lost the baby, so I came home to make food for her. Uche! 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 Come on, let's go! Wait! Wait! Let's go! What do you want? What are you doing here? I'm here to see you. Oh, can I have a word with you? No! If there's anything you have to say, say it here and now. Okay, okay, okay. I... I've lost everything. Everything I've worked for in this life. Shifatu has collected everything. Just because of you. So what do you want from me now? You can... you can confirm from your uncle. He was there when I... when everything happened. I... I... I need you back. I want you back in my life. Excuse me. Is he the one you told me about? Yes. Oh, I see. Michael. Onora. Onora, Michael. Hi. Michael. Hi. Nice meeting you. Hi. Hi. So, what's really the problem? That was the man I... I... I work... I was working in his company in China. But I refused marrying the daughter. So... He collected everything I've worked for in this life. It's okay. Um... I will see to that, okay? I as well have a company in China. So, I will... Yes, with my managers. And we'll sort of have something for you. Don't worry yourself. I will fix that for you. Yes. For me? Yeah. Thank you. I want both of you together. You have a small to life that meets the eye. Eh? So... Relax yourself. Yes, with your... Something good will come out from both of you. I want to know. My love... No condition. No... 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 Amém. Amém. Você, irmãos, success tem um mestre, e a ambição há muitos. Por isso, em sua vida, você nunca underestimate a luta ou a luta de um mestre. Porque ele pode fazer tudo para ser um mestre. Para ele, o que realmente importa é o resultado, não a luta. Ele já me disse como você soldado, as coisas que você passou, as coisas que você passou, as coisas que você conseguiu. Por isso, eu pensei que é bom para vir. Porque a melhor coisa que você pode fazer para um homem é dar uma mão de mão. Eu tenho uma empresa em China, e ele me disse que você é completamente leitura. Sim. Eu me liguei com meu I.T. Debt Manager. Tem vacancias. Então, eu acho que eu vou ajudar você. Eu vou fixar você em qualquer departamento. oi, oi, oi. oi, oi. oi. oi, oi. oi, Ah, thank you, thank you, thank you, sir, thank you, sir. Thank you, sir, thank you, sir. Thank you, sir, thank you, sir.